Todo equipamento do grupamento já está na nova sede. Aos poucos, os próprios bombeiros fazem a organização no local. O comandante do grupamento de bombeiros civis de Caratinga, João Bárbara, comentou sobre a mudança do grupo e os benefícios que terão com o novo local. Nós tivemos essa mudança aí de repentinamente para poder estar achando o local mais viável, quando nós estávamos trabalhando, então nós, nessa semana agora, nós estamos mudando para esse local. Fica mais fácil até para os meus comandantes, porque a maioria mora aqui na cidade, então fica mais fácil eles estar vindo ao trabalho. João Bárbara afirmou ainda que os trabalhos de atendimento à população não estão parados. A linha de telefone não foi instalada no novo endereço, mas os números de plantão funcionam 24 horas. Anote aí 8809-0600 ou 9911-1913. A linha continua, se ligar ao 93, eles vão estar nos comunicando, nós passamos os números celulares para eles. A polícia militar, a polícia rodoviária tem o número, nós estamos atendendo normalmente. Então vamos assistir.